Dupla Simone e Simaria apresenta a coleção de joias exclusiva, Goiás News Notícias, sem mais delongas, a dupla Simone e Simaria assinou a nova coleção cápsula da Romanel, fabricante de joias folhadas. Com o nome Amor em Dose Dupla, que simboliza o amor incondicional entre mães e filhos, a coleção traz peças representam o lado materno da dupla por meio das peças com significados especiais. Entre os destaques estão a choqueira e a pulseira e love you, que podem ser usadas de duas formas, de um lado a frase love you e do outro a tradicional parte lisa. A linha traz também um brinco e um anel em formato de coração abaulado. Outra novidade são os pingentes e menino e menino, cravejados com zircônias e produzidos em duas opções de banho, folheado a ouro 18K e em rode 1. Além de serem super representativos, podem ser usados em colares, pulseiras e até mesmo tornozeleiras. As irmãs sertanejas ainda trazem joias para os filhos presentearem as mães, como brinco cravejado com 82 zircônias, que podem ser usados separadamente ou juntos, seguindo o estilo Yarkuf, e um conjunto de anel e colar, ambos com 32 zircônias brancas e um cristal de cor fumê que compõe um look casual e elegante. Liv de Simone Simaria terá apresentação de Moção A Liv de Simone Simaria no domingo de Páscoa contará com a participação de Moção. Para a data, que é especial, a dupla selecionou um repertório inédito para entreter as famílias. Os fãs vão conferir os hits atuais do novo DVD aos antigos sucessos de carreira, além de clássicos do forró e outros da atualidade. Pensa que é só isso? A Liv conta com as participações de Tarcís e do Acordeon e Thierry. Tudo planejado para animar o público de casa. Preparem-se que a Liv começa às 17 horas, do dia 4 de março, no canal oficial da dupla no YouTube. Meus amores, estamos ansiosos por mais esse encontro. Estamos felizes com o retorno da Simone com a nossa pequena Zay e com toda a repercussão e sucesso do nosso DVD debaixo do nosso telhado. Resolvemos promover esse novo encontro com os nossos fãs, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, e promover uma tarde especial. Esperamos levar alegria e amor através da nossa Liv. Disse sua. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.